Paulo Nunes versus o resto do mundo. Quem jogou mais? O Paulo Nunes ou o... Vamos colocar aquele Bernardo Silva do Manchester City. Sei que ele joga meio na ponta ali. Quem? Bernardo Silva do Manchester City. Ah, acho que é esse. Bernardo Silva é meia. Primeiro é meia. Mas ele joga na ponta, às vezes. Às vezes eu sou ponta, titular absoluto. Então é você. É lógico. Paulo Nunes ou Rafinha do Barcelona? Ah, você tá de brincadeira, né? Você? Óbvio, puta maluco. Rafinha não sabe nem fazer coisa. Bom jogador, hein? Paulo Nunes ou o Richarlison? Sei que o Richarlison joga na ponta também. É eu, pô. Tá de brincadeira. Paulo Nunes ou o Gabigol? Não, eu vou falar o seguinte. Eu entraria junto com o Gabigol. Agora, atacante, fazedor de gol. Eu gosto muito do Gabigol agora. Eu e o Gabigol são mais eu. São mais eu. E você ou o Luiz Soares? Eu jogaria... Então, vou repetir isso de novo. Não, mas tem que escolher um pro time ali, ó. Não para o ímpar. Pois é. Ah, não, não para o ímpar? Eu, óbvio, pô. Tá maluco. Eu também, eu também. Segue a gente, tamo junto. É nóis.